olá tudo bem então hoje vou repassar novamente uma dica bem legal para iniciantes ok bom eu vou ser breve é pra não deixar o vídeo muito longo tá bom eu vou falar só o básico mesmo ok e vou pedir para que vocês deixam bastante curtida porque esse vídeo realmente é bem legal e bem útil para qualquer iniciante tá e até mesmo para aquelas pessoas que já sabem fazer um pouquinho mais tá então é o seguinte eu tenho modelos que eu peguei na internet e quero fazer uma blusa mas só que eu não tenho a linha exatamente que a pessoa utilizou né aqui tem uma revista do brasil eu não tenho a linha do brasil porque eu moro no japão né eu tenho revista aqui do japão mas só que eu não tenho as linhas que está aqui na revista né então como eu vou fazer então eu vou dar uma dica aqui rapidinho e bem fácil é a linha olha só não é importante nem linha e nem marca tá o importante pra você fazer qualquer modelo que tem na internet ou que você tem ali na casa né a revista que você tem em casa o importante é isso daqui ó isso daqui é o importante são as agulhas tá então você olhando o modelo ok o gráfico ali é você vai a primeira coisa você vai olhar a agulha ok a segunda coisa que você vai olhar é o molde né o molde da blusa tá então por exemplo eu vou achar aqui um modelo bom seja né então tem essa saia aqui tá então aqui tem um centímetro né que ela fez ali mediu no quadril né e aqui tem 45 centímetros a serve pra mim serve então é com esse daqui mesmo que eu vou fazer ao tamanho m né vai ficar legal então aqui ó tamanho 40 42 às vezes você pega um modelo e não tem um tamanho mas a primeira coisa que você vai olhar ali na descrição né do motivo e né da peça e tudo mais tem aqui o novelo que ela utilizou logicamente que você não vai ter né então aqui tem por exemplo o número da agulha então aqui está escrito corrente número 3 milímetros tá então você vai olhar e vai fazer com agulha de 3 milímetros pra fazer por seu tamanho então a metragem ficou legal ali não tem o tamanho então se olha a metragem a metragem é legal para o meu tamanho então eu vou fazer com ela então agulha tá agulha é importante então com qualquer peça que tiver na internet seja é modelos da rússia do japão né que seja da índia qualquer lugar você vai olhar sempre ali a receita e vai olhar a numeração da agulha tá se não tem a numeração da agulha você vai ver a metragem tá a metragem então você olhando a metragem você mais ou menos vai testar né você vai testar com agulha de 2 milímetros com agulha de 2.5 e assim por diante tá é porque é assim que eu faço né às vezes não tem lá o número da agulha a poxa vida será que vai dar certo pra mim então eu sempre faço um teste eu faço lá as correntinhas e vou medir pra saber se realmente dá eu faço uma carreirinha só de ponto alto porque se você medir a correntinha é um tamanho se você fizer uma carreira pelo menos já é uma outra metragem né então vai dar diferença de centímetros então eu sempre faço uma carreira de ponto alto qualquer ponto que seja e vou lá medir né a ficou bom com agulha de 2.5 então eu acho que foi essa que ela utilizou pra fazer a peça então vou usar com essa mesmo você tendo o ponto apertado ou ponto largo você sempre vai fazer a mesma coisa que eu tô falando aqui pra vocês vai fazer um pequeno é a mostra uma pequena mostra e vai medir tá bom porque dá certinho se ele não tiver a numeração da agulha então seja qualquer língua tá olha aqui por exemplo eu vou pegar aqui um modelo tá bom aqui está escrito em japonês não é só porque eu moro no japão que eu sei ler eu não sei ler não sei ler nada então como eu faço eu olho aqui ó eu procuro eu vou olhando aqui ó detalhe por detalhe né então aqui tem a numeração da agulha que é número 2 tá ah não não é número 2 não olha só tá vendo aqui a numeração 4 que é exatamente essa de 2.5 milímetros tá eu olho aqui a numeração da agulha bom a numeração da agulha do japão é diferente do brasil né então a numeração da agulha é assim ó número 4 tá de 2.5 milímetros tá é igualzinha dos estados unidos normalmente dos estados unidos também assim a numeração e você não ela não fala pra você quantos milímetros é né mas normalmente é igual a esta aqui do japão então se você tiver dúvida tá bom é se pegou lá um modelo lá que é japonês ou americano alguma coisa assim se você quiser a numeração da agulha você eu se não me engano tem na internet tá ou se você não conseguir achar essa pergunta pra mim que eu estarei respondendo ok então a segunda coisa que eu olho molde eu vejo a metragem se serve ou não pra mim tá então eu não sei ler nada realmente nada não sei nem quer dizer isso aqui né eu só olha que a metragem olhando a metragem dá pra saber se serve ou não tá então eu já tenho numeração da agulha já tenho aqui o molde ea metragem então eu sei se vai servir pra mim ou não ok se for muito grande aquele negócio ou você troca de agulha ou você troca é a quantidade de correntinhas né usando o múltiplo do ponto então eu já passei pra vocês como descobrir o múltiplo do ponto se caso na revista não tiver fica muito complicado né então às vezes tem lá a o ponto aqui no caso né ficou aqui tem mas não está escrito nada múltiplo dele então você vai fazer o que você vai ter que descobrir sozinho vai fazer um pequeno uma pequena mostra e vai ver lá a um múltiplo do ponto pra quem ainda não viu meu vídeo já postei essa dica eu vou deixar aí na descrição ok a importância de eu estar falando pra vocês com o material que eu estou utilizando pra fazer aquela tal peça né porque vocês conseguem basear mais ou menos o que vocês podem estar utilizando também tá por exemplo eu falo pra vocês hoje eu vou fazer uma blusa usando essa linha guisa e ela é 100% algodão então quer dizer que você pode estar utilizando uma linha de som é só de algodão né a você não gosta muito de usar algodão você gosta de misturado poliéster com algodão alguma coisa assim a pode usar também você vai você vai escolher a linha tá por exemplo eu uso tamanho g você usa tamanho m a não essa linha aqui vai ficar muito grande do meu tamanho ela usa g então eu vou estar utilizando uma menor como assim eu falo pra vocês a numeração da agulha tá então por exemplo essa daqui é de 5 a numeração é número 5 que é de 3 milímetros até o número 6 que de 3.5 milímetros então vocês podem estar comprando uma linha que seja é a linha né é mais fina utilizando agulha de 2 milímetros a 2.5 milímetros né ela vai ficar menor então você vai usar uma agulha de 2.5 milímetros e ela vai ficar do tamanho desejado faz lá né uma amostra e médio tá bom então é legal eu estar falando pra vocês né e é muito importante porque vocês têm uma base se vai ficar bom a blusa ou não quer dizer eu faço a blusa com a linha de algodão e vocês vão ver lá no final pra você realmente caiu bem a caiu bem a então vou realmente utilizar uma linha de algodão então não precisa ser exatamente a linha que estou usando tá bom pode ser uma da sua escolha a você não quer fazer com a linha de algodão você pode fazer com uma linha de seda você pode fazer com uma linha acrílica né e assim por diante bom é como muitas seguidoras já sabem eu amo motivo né eu acho muito muito lindo motivo então por isso mesmo que eu sempre tô passando pra vocês o motivo por exemplo de uma blusa de um vestido né e assim por diante porque eu realmente eu gosto mesmo né e bom eo motivo normalmente ele economiza bastante a linha exatamente por isso que eu passo pra vocês tá porque tem muitas vezes você tem a quantidade de linha lá em casa e de repente você quer fazer uma blusa e assim né é um sabe qual ponto fazer e tal então o motivo facilita bastante porque com aquele pouquinho você consegue fazer uma blusa né e por isso mesmo que eu gosto bastante e é o seguinte eu faço um motivo e de repente eu não falo quanto centímetro deu né aí você vai falar poxa lovinha nem pra falar quanto sentindo que deu mas não importa sabe por quê porque você vai pegar qualquer linha que você tiver em casa qualquer agulha que você tiver em casa você vai fazer um motivo e você vai medir tá aí você vai saber se vai realmente dá certo pra você ou não ok então tem alguns vídeos que eu não falei quantos centímetros tem então você vai fazer um motivo e vai medir com qualquer linha que tiver porque aí você tem a base por exemplo se o motivo ficou muito pequeno né com aquela linha você vai dobrar a linha e fazer com dois fios vai ficar muito feio muito grosseiro a então vou pegar uma outra linha vou fazer com uma outra linha tá então aí você faz um médio calcula mais ou menos quantos motivos você terá que fazer para o seu tamanho é assim que eu faço tá então por exemplo eu não tenho essa linha não tenho né não tem então quer dizer que eu tenho que fazer um dois três né pra fazer lá o meu tamanho a mas esse tamanho aqui é não ficou legal eu queria que ficasse um mais largo bem solto assim estilo pra fazer um vestidão solto pra saída de praia né porque esses pontos vazado é bem legal pra fazer saída de praia então eu quero fazer esse motivo então o que eu vou fazer vou trocar a minha agulha minha linha e vou fazer um e vou medir né a ficou bem legal ficou com 50 centímetros lá de largura e ficou bom vai ficar perfeito porque não vai ficar nem lago nem apertado e eu posso descer né fazendo vestido que ali no quadril vai servir também então quer dizer é isso que eu vou fazer né então você tem que pensar bom a lovinha não diz quando sentimos tem mas eu vou fazer uma mostra e vou medir para fazer uma minha blusa né então fica fácil você pode fazer com qualquer linha qualquer agulha e tal da sua escolha ok bom resumo de tudo o importante pra você fazer qualquer modelo seja de qualquer lugar do mundo é olhando a agulha tá e o molde da peça e para fazer o motivo é só fazer uma mostra e medir ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau